Gugu? Ei, Gugu, fala. Ó, pare de me filmar, você sabe que eu não gosto. Gugu, fale aí que o GF tá no ar. Ó, esse miséria aí tá no ar, aproveite. Olha só, gente, há 22 anos atrás a Casa dos Artistas estreava no SBT. Primeiro reality show de confinamento da TV brasileira, tá, gente, né? Em The Mall ofereceu o Big Brother a Silvio Santos, que acabou recusando, porém, visto todo esquema da jogada, ele acabou criando a sua própria versão do Big Brother. A estreia deu 33 pontos contra 25 do Fantástico, histórico, a Casa dos Artistas, né? Ai, fã, por que que não volta? Então, gente, como é uma cópia do Big Brother, e de fato é uma cópia, quando eu falo cópia, eu não tô falando assim cópia, 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 né? Porque as pessoas talvez nem entendam, mas a Casa dos Artistas era pra ter sido o Big Brother. Como assim, fã? Então, ainda é o mal oferecer o Big Brother pro SBT. Silvio Santos não quis porque era muito caro, porque sempre envolve esse negócio de ser muito caro, né? Sempre, historicamente. Ele simplesmente recusou. Porém, ele já sabia como funcionava a jogada. Sabendo as coisas, ele simplesmente foi lá e, ó, criou o próprio Big Brother dele. A In The Mall viu isso, ofereceu a Globo, a Globo comprou e em 2002 estreou o Big Brother. E a Globo foi lá e, ó, junto com a In The Mall e tirou a Casa dos Artistas do ar. E assim, meu filho, nasceu um dos programas mais icônicos e lendários da televisão brasileira. Uma pena que não pode voltar, né? Já imaginou? Imagina o SBT hoje em dia anunciando a volta da Casa dos Artistas. Ô Deus! Olha só, gente. O Fofocalizando só vai poder sair do ar em janeiro do ano que vem, caso seja extinto, por conta de ações comerciais. A atração está na corda bamba e pode virar um quadro de fofocas na nova atração das tardes. Cris Flores deve voltar para fechar o ciclo e cumprir alguns mechas, segundo o F5. Fechar o ciclo? Fechar o ciclo como? Ah, ela deve retornar para encerrar o programa, né? Hum. Ah. Ah, é verdade. É. É melhor fechar porque, tipo, eu acho que o SBT e as outras emissoras vêm tendo uma falta de respeito com os programas clássicos, né? Desde que a Globo acabou com o video show, eu sinto que está tendo um desrespeito. Tipo, termina do nada. Termina o video show do nada. Termina o Bom Dia e Companhia do nada. Termina o Caso de Família do nada. Se terminasse for focalizando do nada também ia ser muito estranho. Sabe, eu acho que esses programas, ou sendo clássicos ou não, todo programa merece um fim digno, né, gente? Então, que bom que ela vai retornar para poder fechar o ciclo. Agora eles vão ter que descansar a imagem bem descansada, né? Vai ter que passar uns cinco meses, por aí. Tem que descansar. Ó, gente, se eu fosse o SBT, eu só estreava esse novo programa. Das manhãs, não. Das manhãs, eu poderia estrear logo no início. Mas da tarde, eu só estrearia lá quase para o segundo semestre. Porque tem que descansar a imagem da Cris, tem que descansar a imagem do público em relação ali. Bota novela, bota filme para tapar o buraco. Bota filme que é melhor. Tapa o buraco, deixa o jornalismo ali ativo, né? Se precisar entrar para noticiar alguma coisa. E é isso, sabe? Eu acho que tem que descansar a imagem bem. Enfim, comentem aqui, gente, o que vocês acham do fim do Focalizão. Olha só, gente, o programa do João perdeu quase 50% da sua audiência no dia 28 agora. Ele marcou, tá, gente? 1.1. Mas é claro que o hype da estreia ia passar e o programa ia começar a mostrar realmente sua audiência. Eu acho que o programa vai ficar entre dois, um ponto e alguma coisa ali. Aqui para a Band, no horário, está ótimo. E você, acompanha o programa do João? Eu sei que você acompanha a teitada aqui no YouTube. Ô, fã, oi, vou botar na minha grade. Ô, Gugu, saber que o povo aqui do canal te acha fofo? Ô, esse povo é um pando de... Ô, e eu vou até calar minha boca. Gugu, não xingue meus inscritos, não. São todos um pando de... Não tem o que fazer. O Vaxo mesmo é o dia todo assistindo televisão, que eu já vi as grades dele, que o meu dono me mostra. Ô, Deus, para de falar isso. O Vaxo gosta tanto de tu. Ele não gosta nem dele próprio. Ele vai gostar de mim, ó. Você pare de me filmar, que eu não gosto, viu? Gugu, mas o vídeo está... Eu não quero nem saber se o vídeo está terminando. Foda-se. Ô, Gugu, não xinga, não. Eu xingo, sim. Eu xingo. Eu posso xingar que eu sou o gato desse canal. Eu sou o mascote. Mas o mascote não era a Pony? Não é a Pony? Eu furei a Pony. Ô, fã. Oi, Vaxo. A Pony foi furada mesmo? Eu brincando, Vaxo. Ô, meu Deus, eu já fiquei com medo da Pony ter sido... Ô, fã. Oi, cadê a Pony? Tá na frente da minha casa. Ô, fã, bota a Pony nos vídeos. Não, não. Agora tem o Gugu. Não é, Gugu? Ó, gente, eu quero sair daqui. Pelo amor de Deus. Ó, menino, termina essa gravação.